E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como sair do Badoo pelo celular, como que a gente faz para sair, deslogar do Badoo. Eu ensino também a opção de como excluir a conta do Badoo e como desativar temporariamente essa conta. Então, são vários tutoriais dentro de um vídeo só. Se você está com dificuldade, você vai correr e clicar no card que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque você vai conseguir sair aí da sua conta do Badoo. E no tutorial de hoje, eu vou ensinar para vocês como instalar o Microsoft Teams, que é o programa de reuniões da Microsoft, que é o Teams. Então, eu vou ensinar para vocês, é bem simples, não tem erro, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai abrir uma aba no Google, joga aí Microsoft Teams, dá um Enter. E a gente vai clicar aqui na opção, deixa eu verificar aqui qual desse é melhor. Aqui, a gente vai clicar nessa opção aqui, você pode entrar no site da Microsoft mesmo, se tiver Microsoft Teams. Vamos clicar nessa opção. Para abrir aqui para a gente a página, para a gente fazer o download aqui do programa no site da Microsoft. Está aqui, obtenha tudo gratuitamente. Deixa eu descer um pouquinho até achar a parte do download do programa. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Será que a gente ainda está na conta? Deixa eu ver aqui. Acesse sua conta. Isso. Ó, entrei na minha conta e já apareceu para mim. Opa, está carregando ainda, né? Está abrindo o Teams aqui no site, no navegador. Então, a gente quer fazer o download do programa. Vou dar um F5 aqui na página. Ah, não, não precisa. Depois que você faz o seu login, eu só percebi isso depois do login. Então, presta atenção aí que aqui, ó, em frente e se inscreva gratuitamente, vai ter aqui, ó, baixe o Teams. É nessa opção que a gente vai clicar, ó, agora a gente tem essa opção aqui, baixar Microsoft Teams, baixar para desktop ou baixar para dispositivo móvel. A gente vai clicar aqui, ó, aí abre essa aba para a gente salvar ele aqui na nossa área de trabalho, salvar. Pode fechar. Olha, ó, acabou de cair aqui na minha área de trabalho, fiz o download do programa, agora a gente vai abrir esse programa. Vocês vão ver que é bem facinho, tá, galera? É só seguir o ritmo do programa mesmo. Ele vai dando para a gente as opções, ó. Então, instalando. Olha aqui, já apareceu o ícone do Microsoft Teams. Pronto. Instalou o programa, a gente não precisou nem preencher várias daquelas informações que normalmente pedem na hora de instalar um programa. Olha só, ele já abriu aqui para mim o Teams, ó, já logou direto na minha conta. É claro que eu já tinha logado em outro momento, né, no Teams. Então, ele já entrou aqui na minha conta automaticamente. Olha só, já está instalado o programa. Vocês viram que não demorou nem 5 minutos o vídeo. Está bem rápido porque é bem simples, tá? A partir daí é só você utilizar o Teams aí da melhor forma para você, tá? Quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!